Interlúdio. Se você deseja ser um estímulo para aqueles que sofrem, procure ver as coisas pela perspectiva deles. Seja humilde o suficiente para admitir que pode haver outros pontos de vista. A experiência de vida dos três amigos de Jó era limitada. Apegavam-se radicalmente a seus dogmas e recusavam a ceder. Numa carta dirigida a algumas pessoas que discordavam dele. Oliver Cromwell escreveu Rogo-vos pela mais profunda essência de Cristo que considereis a possibilidade de estar desequivocados. Rogo-vos pela mais profunda essência de Cristo que considereis a possibilidade de estar desequivocados. Alguém definiu os fanáticos como pessoas incapazes de mudar de ideia ou de assunto. Certa vez, Samuel Johnson comentou sobre um homem. É uma pessoa de uma ideia só e, ainda por cima, é uma ideia errada. Sempre existe algo de novo a aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as pessoas e sobre a vida. Sejamos bons aprendizes e bons ouvintes.